E vamos que as comadres estão aqui pra moda de cantar, fazendo sucesso em todo o Brasil. Show também, nós vamos falar disso tudo depois dessa música. Aplausos pra Lady Laura! Aplausos pra Lady Laura! Nunca para de doer, no meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida, que do meu peito não sai. Ai coração, o que ele fez com a gente? Ele nos deixou doente, doente de tanto amor. Ai coração, só restou eu e você, tô com medo de morrer, de morrer por esse amor. O amor quando se vai, só faz a gente sofrer. Coração no desatino, nunca para de doer, no meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida, que do meu peito não sai. Coração no desatino, nunca para de doer, no meio da madrugada, a saudade aumenta mais. Ai coração, o que ele fez com a gente? Ele nos deixou doente, doente de tanto amor. Ai coração, só restou eu e você, tô com medo de morrer, de morrer por esse amor. Lady Laura!